O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, eu sou juiz do trabalho no estado de Goiás e em nossos encontros nós falaremos sobre jornada de trabalho, que é um tema importante e caro ao direito do trabalho. A jornada de trabalho significa o tempo que o empregado fica à disposição do empregador durante um dia de trabalho. De tal forma que é equivocado falar-se em jornada semanal ou até jornada mensal de trabalho. À medida que a gente usa essa expressão, jornada de trabalho, jornada está a indicar de fato um dia de trabalho. Até o estudo etimológico, a origem da palavra é indicativo disso. Jornada, no francês, por exemplo, journée, significa um dia. Giorno, em italiano, significa dia. De tal forma que jornada, para nós, daqui em diante, quando for abordada a palavra, está a significar um dia de trabalho. É preciso ver como é que a legislação brasileira entende que deve ser mensurada a jornada de trabalho. Qual é o tempo que o empregado efetivamente conta como integrante de sua jornada de trabalho. E, nesse sentido, a CLT, no seu artigo 4º, estabeleceu o critério segundo o qual o empregado tem integrado à jornada de trabalho o tempo em que ele fica à disposição do empregador, seja aguardando ordens, seja cumprindo ordens. De tal modo que aquele período que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ordens, ou seja, não está efetivamente produzindo, integra a sua jornada de trabalho, a teor do artigo 4º da CLT. É evidente que, em alguns casos muito específicos, é possível se cogitar que esse tempo que o empregado não fica cumprindo efetivamente ordens do empregador, mas apenas aguardando tais ordens, o empregador sequer seja remunerado, como nós trataremos adiante. Mas, para fins de cômputo da jornada de trabalho, aquele período é integrado, porque esse foi o critério do nosso legislador. De outra parte, o segundo critério possível, também adotado na legislação, é a possibilidade, em caso muito específico, de o tempo de deslocamento do empregado da sua casa para o serviço e do serviço de volta para a sua casa, integrar a jornada. Essa é uma hipótese excepcional, pois, em regra, esse período de ida e volta do serviço não integra a jornada de trabalho do empregado. Apesar de que há um caso muito específico na CLT, artigo 238 é um artigo que cuida especificamente do caso dos ferroviários, dos trabalhadores ferroviários. Uma categoria muito grande, muito expressiva, à época da edição da CLT, em 1943, aquele dispositivo legal estabelece que o ferroviário, a partir do momento em que ele sai do alojamento até o local de trabalho, esse tempo de percurso, estabelece o artigo 238, integra a sua jornada de trabalho. Esse é um caso excepcional, pois, em regra, não é isso que ocorre. O empregado, durante o tempo em que ele sai de casa até o local de serviço, do serviço para casa, seja qual for o meio, pelo seu próprio meio de transporte ou por um ônibus, pelo transporte público, esse tempo não integrará a sua jornada, com uma exceção que nós trataremos mais adiante. No entanto, há uma possibilidade muito importante do ponto de vista previdenciário e trabalhista, relativamente a esse tempo de ida e volta ao serviço, que diz respeito à possibilidade de acidente ocorrido nesse transcurso, nesse tempo em que o empregado sai de casa e vai para o serviço e volta do serviço para casa. Como dito agora, esse tempo não integra a jornada de trabalho do empregado, não se computa aquele tempo de ida e volta do serviço à sua jornada. No entanto, se ocorrer um acidente nesse trajeto, se no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, na volta do serviço, ocorrer um acidente, considera-se que esse acidente equipara-se, para todos os efeitos, a um acidente de trabalho, como se houvesse ocorrido dentro da empresa. Isso tem efeitos indiretos sobre o contrato de trabalho, efeitos trabalhistas, especialmente a configuração da estabilidade no emprego desse empregado que sofre um acidente e, em decorrência disso, não poderá ser dispensado no curso de um ano após ele se recuperar das sequelas do acidente e retomar o serviço. De outra parte, é preciso que nós entendamos perfeitamente qual é a duração da jornada ordinária de trabalho, para depois tratarmos da jornada extraordinária de trabalho. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição, estabelece qual seja a jornada ordinária de trabalho, ou seja, aquela jornada limite dentro da qual o empregado deve laborar. Essa jornada ordinária, segundo a Constituição Federal, é de oito horas diárias e a duração semanal do trabalho é de 44 horas. De tal sorte que, evidentemente, a jornada extraordinária será aquela que escape a esses limites, que escape das oito horas diárias ou 44 horas semanais. Seguindo aquele critério que nós mencionamos anteriormente, segundo o qual essa jornada de trabalho significa o tempo que o empregado esteja à disposição do empregador, cumprindo ou aguardando ordens, por interpretação dessa disposição, artigo 4º da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo e simulou nesse sentido, pela súmula número 429, que o tempo que o empregado leva, desde o momento em que ele passa pela portaria da empresa e até chegar ao seu local de trabalho, desde que esse tempo supere dez minutos, esse tempo integra a tal jornada de trabalho. De tal forma que, se somado esse tempo àquele em que ele efetivamente esteja trabalhando, ultrapassarem-se aquelas oito horas que eu acabo de mencionar, estaremos entrando, então, na chamada jornada extraordinária. A jornada extraordinária de trabalho, portanto, está a significar aquela laborada pelo empregado quando se supera as oito horas diárias. A jornada extraordinária deve ser paga, deve ser objeto de pagamento superior à jornada ordinária de trabalho desempenhada pelo empregado. É evidente o motivo dessa ocorrência. Na jornada extraordinária de trabalho, o empregado naturalmente estará mais fatigado, mais cansado. Haverá todo um acúmulo de cansaço decorrente da própria jornada ordinária de trabalho. E a Constituição Federal estabelece que, por isso mesmo, a jornada extraordinária de trabalho deve ser melhor remunerada que a jornada ordinária, com um adicional de, no mínimo, 50%. É evidente que o objetivo do legislador constituinte com essa disposição é, em primeiro lugar, proteger o empregado, tutelar o empregado, que a essa altura já está mais cansado, como eu disse. Mas, por outro lado, não se pode deixar de considerar a hipótese, a certeza, a rigor, de que o legislador constituinte pretendeu também desestimular o empregador a exigir do empregado o trabalho extraordinário, porque isso, ao menos em tese, contribui para a diminuição do mercado de trabalho, a menor empregabilidade dos trabalhadores. Em relação ao que eu acabo de dizer, eu quero abrir espaço para as dúvidas dos nossos espectadores. O tempo em que o empregado está apenas aguardando ordem sempre integra a jornada de trabalho? Essa é uma excelente pergunta decorrente de algo que eu falei de forma indireta. A rigor, pelo artigo 4º da CLT, todo o tempo, sim, que o empregado fica à disposição do empregador, mesmo que apenas aguardando ordens, como é muito comum, por exemplo, em alguns períodos do ano, em shopping centers, em que haja menor movimento e o empregado fica nas lojas, aguardando que clientes adentrem a loja, aguardando ordens de serviço, aguardando para que possa prestar serviço, todo esse período integra, sim, a jornada de trabalho, por força do artigo 4º da CLT. No entanto, para aqueles empregados que recebem exclusivamente por comissões, a dizer, recebem exclusivamente pelo desempenho efetivamente, pela sua produção efetiva em serviço, nesses casos é evidente que aquele tempo que o empregado fica aguardando ordens, acaba, na prática, não integrando, sob o aspecto remuneratório, a jornada de trabalho. Mas, para fins de contagem de tempo de serviço, apuração, mensuração da jornada de trabalho, sim, mesmo nesse caso, o tempo integra essa jornada. Falando ainda de jornada do trabalho, mencionava eu anteriormente que a jornada de trabalho ordinária tratada na Constituição Federal é de oito horas. A CLT, muito anterior à Constituição Federal, já trazia esse limite de oito horas diárias, mas não trazia a hipótese, a novidade, por assim dizer, da Constituição Federal, segundo a qual a jornada, a duração semanal do trabalho é de 44 horas. Antes disso, na CLT, o que havia era apenas a regulamentação da jornada, oito horas. Isso estava a significar, considerando que o empregado tem um dia de folga semanal, repouso semanal remunerado, que o empregado laborava, antes da Constituição de 88, no máximo, oito horas por dia, seis dias por semana. A novidade da Constituição de 88 foi essa limitação da duração semanal do trabalho a 44 horas. A CLT, a rigor, traz como disposição apenas a jornada de oito horas no artigo 58, mas estabelece esta como a jornada máxima de trabalho do empregado, abrindo brecha, abrindo espaço para que o legislador, em casos específicos, torne essa jornada ordinária de certas categorias mais diminuta. É o caso, por exemplo, muito conhecido da jornada dos bancários, que se submetem a jornadas ordinárias de seis horas e a partir da sexta hora, para a maior parte dos casos dos bancários. A jornada já se considera extraordinária. É o caso dos jornalistas empregados, que a partir da quinta hora já se considera que está fazendo hora extra. E é o caso, para dar um exemplo final, dos advogados, que quando empregados, submetem-se a jornadas de apenas quatro horas. E a partir daí, a jornada do empregado será extraordinária. Essa jornada extraordinária deve ser remunerada pelo empregador de forma mais substancial em ao menos 50% em relação à jornada ordinária. E esse valor pago pelo empregador ao empregado pela jornada extraordinária considera-se salário. E é salário porque o pagamento da jornada extraordinária, tal qual a da jornada ordinária, evidentemente, significa aquilo que o empregador paga ao empregado em troca da prestação de serviços. Esse é basicamente o conceito de salário. Qual é a consequência que tem essa caracterização da jornada extraordinária, das horas extras, como salário? Isso está a significar que existe uma série de reflexos desse pagamento de horas extras sobre outras parcelas trabalhistas. Rapidamente, todas essas matérias costumam ser, de reflexos de horas extras com natureza salarial, costumam ser simuladas pelo TST. Exemplos, o reflexo das horas extras habituais sobre o repouso semanal remunerado é assegurado pela súmula 172 do TST. O reflexo das horas extras sobre as gratificações natalinas, décimo terceiro salário, é assegurado pela súmula 45 do TST. Sobre o FGTS, súmula 63 do TST. Apenas sobre as férias e o aviso prévio, esses reflexos garantidos, que eram previstos em súmulas do TST, que acabaram por ser canceladas, assim o foram, porque a própria lei estabelece que esses reflexos são devidos. De outra parte, ainda falando sobre a jornada extraordinária, existe uma limitação prevista na própria CLT. é de se imaginar que não se possa exigir do empregado indefinidamente e ilimitadamente a prestação de serviço extraordinário, de tal forma que ele elaborasse 10, 12, 14, 16 horas diárias. E não é assim porque a própria legislação estabelece o limite. E esse limite é de duas horas diárias. Se a gente considerar aquela jornada ordinária comum, mais comum prevista no artigo 58 da CLT e no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, isso está a significar que o empregado laborará as 8 horas ordinárias, mais 2 horas extraordinárias no máximo. Isso pode levar a algumas dúvidas, e já levou-se a algumas dúvidas, no sentido de que, e naqueles casos em que o empregador, infelizmente, exige do empregado rotineiramente mais de 2 horas extraordinárias. Como é que fica essa situação, juridicamente falando, considerada a previsão legal de que apenas 2 horas podem ser elaboradas extraordinariamente a cada dia. É evidente que a gente está à frente à interpretação de uma norma que tem por objetivo tutelar, proteger o empregado, de tal forma que não seria razoável que se interpretasse essa norma de uma forma tal que o serviço extraordinário elaborado, além da segunda hora, não fosse remunerado. De tal forma que, se o empregado fizer mais de 2 horas extras, 3, 4, 5, pouco importa, é claro que todas essas horas deverão ser remuneradas, sob pena de se perder de vista o intuito protetivo do direito do trabalho. O que se poderia indagar em decorrência disso é basicamente que, mas se a legislação estabelece esse limite de 2 horas extraordinárias, e se mesmo que o empregado labore mais de 2 horas, ainda assim o empregador fará o pagamento, qual é o sentido, qual é o objetivo, qual é a aplicabilidade prática daquela disposição da CLT que limitou a 2 horas esse período extraordinário de trabalho? Meus caros, é evidente que esse limite deve ser observado como regra pelo empregador. Não o sendo, ele incidirá, a situação se divide em dois aspectos práticos. O primeiro, já mencionado, trabalhista, todas as horas devem ser pagas, ou todas as horas extras devem ser pagas ao empregado. Mas se forem mais de duas, rotineiramente, isso significará que o empregador terá descumprido a disposição seletista. E isso fará incidir a possibilidade da multa oriunda da fiscalização do trabalho. Isso significa dizer, portanto, que a despeito de um empregado trabalhar mais de 2 horas, isso não significa que o empregador que, nesse caso, descumpriu a legislação, ficará imune a qualquer punição. Ao contrário, está sujeito à fiscalização do trabalho, à multa da fiscalização do trabalho. Isso que eu acabo de dizer está previsto na súmula número 376 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece, justamente, que se o empregado laborar mais de 2 horas extras, ao contrário do que determina a lei, ainda assim receberá esses valores na sua integralidade. E, nesse sentido, mais uma vez, eu vou abrir oportunidade para que nossos espectadores tirem suas dúvidas. O que acontece quando o empregado, costumeiramente, presta mais de 2 horas extraordinárias de trabalho? Bem, essa é uma excelente pergunta e que eu acabo de tangenciar. Se o empregado presta mais de 2 horas extraordinárias de trabalho, nós estamos frente àquela hipótese de mais de 10 horas laboradas durante a jornada, uma vez que a jornada ordinária de trabalho é de apenas 8. Bem, se ele trabalha mais de 10 horas, vamos supor, só para facilitar o raciocínio, que ele houvesse trabalhado 12 horas naquele dia. Se ele trabalhou 12 horas, é sinal de que ele fez 4 horas extras. E essas 4 horas extras deverão ser remuneradas com o respectivo adicional, normalmente, de 50%. Esse é o aspecto trabalhista da questão. De outra parte, é o aspecto relativo à fiscalização do trabalho. E, nesse aspecto, se o fiscal do trabalho comparece à empresa, e pode e deve fazê-lo, e configurar e comprovar, atestar que o empregado, rotineiramente, porque isso pode acontecer extraordinariamente, um motivo de força maior, não há problema nenhum. Mas se rotineiramente, habitualmente, costumeiramente, o empregado faz jornadas dessa extensão, com 4 horas extraordinárias, por exemplo, nesse caso, nos termos da própria CLT, o fiscal pode e deve aplicar a multa à empresa. Que, portanto, terá de se desincumbir do pagamento das horas extras, mais a multa oriunda da fiscalização do trabalho. O empregado que faz horas extras, rotineiramente, não raro, às vezes, conta financeiramente com aquele valor oriundo das horas extras, para a sua manutenção mensal. É muito fácil de perceber que o empregado que labora por anos a fio, recebendo, além do seu salário normal, ajustado com o empregador, horas extras, porque rotineiramente as faz, o empregado que faz duas horas extras todo dia, eu estou me referindo a duas horas extras justamente por esse ser o limite, agora há pouco mencionado, previsto na CLT. O empregado que faz duas horas extras rotineiramente, por largo período de tempo, é muito natural que ele adapte todo o seu padrão de vida, todas as suas despesas familiares e sociais, a justa expectativa de que seguirá recebendo aquele valor relativo a horas extras, se por dois, três, quatro, cinco anos e daí em diante. O empregado continua, rotineiramente receber pelo serviço extraordinário, a sua justa expectativa é de que, para o futuro, as continuará recebendo. No entanto, o empregador não está obrigado, como é óbvio, a exigir e, portanto, a pagar horas extras ao empregado. É possível que cheguemos a um momento na relação de emprego em que o empregador não mais necessite, como anteriormente precisava, das horas extras prestadas por esse empregado, que por longo tempo as prestou. E, nesse momento, vai se chegar a um impasse. De um lado, a legislação trabalhista é protetiva e existe um princípio decorrente desse maior, desse super princípio trabalhista, que é o princípio da proteção, existe um princípio segundo o qual deve-se proteger a estabilidade financeira do empregado. Diga-se de passagem, é o princípio da estabilidade financeira do empregado. Pelo princípio da estabilidade financeira do empregado, não seria razoável que, subitamente, depois de um longo período recebendo horas extras, o empregado deixasse de as receber, sofrendo um impacto monumental no seu padrão de vida. No entanto, por outro lado, o empregador também não está obrigado, se não tem necessidade disso, de exigir do empregado a prestação de serviço extraordinário. E agora, ficamos no impasse. Como é que se resolve essa situação? Em que o empregado vinha prestando horas extras já há muito tempo, até que chegamos a um momento em que o empregador não mais delas necessita. É muito comum, por exemplo, na atividade bancária, historicamente falando, que os empregados bancários fizessem horas extras com bastante regularidade e por longo período de tempo, mas a própria informatização da atividade bancária tornou, em muitos casos, isso desnecessário. Como é que fica a situação do empregado quando se chega a esse ponto? O Tribunal Superior do Trabalho buscou resolver essa situação nos termos da súmula 91, 291, perdão, do TST. Veja como é que a coisa foi solucionada. O artigo 468 da CLT apenas admite as alterações contratuais, apenas confere legitimidade às alterações contratuais quando elas não causarem prejuízo ao empregado. Quando o empregado vem fazendo horas extras cotidianamente por longo período de tempo e subitamente deixa de fazê-las, é de se questionar se essa alteração é legítima. E tem-se entendido que sim, porque, afinal de contas, em benefício da produtividade, como eu disse há pouco, não é de se exigir do empregador que admita a prestação de serviços extraordinário desnecessário. Mas tentando fazer uma espécie de balanço entre os dois princípios postos em conflito, o TST, na súmula 291, estabeleceu a seguinte regra. O empregador pode cortar, por assim dizer, as horas extras que o empregado vem cotidianamente fazendo, mas deve, para tanto, pagar ao empregado uma indenização. Como é que se calcula essa indenização? Toma-se o valor das horas extras que o empregado vem, o número de horas extras que o empregado vem rotineiramente prestando ao longo do tempo, desde que esse tempo seja de pelo menos um ano. Vamos explicar como é que isso funciona um pouco melhor. Se o empregado recebe, faz horas extras por um mês, dois, três, qualquer período inferior a um ano, imagina-se, com uma boa dose de razoabilidade, que ainda esse empregado não adaptou o seu padrão de vida à expectativa de que no futuro seguirá recebendo essas horas extras, porque foi por muito pouco tempo que ele as recebeu. Mas, se por um ano de trabalho ele vem recebendo horas extras, e daí a gente vai adiante, né? Por dois anos, três anos, se essa repetição no curso do tempo da prestação e recebimento do serviço ordinário acontece, esse empregado naturalmente, como eu mencionei antes, adapta seu padrão de vida à expectativa do recebimento das horas extraordinárias. E se o empregador, então, as corta, deve pagar a indenização, que é assim calculada. Toma-se o salário do empregado, divide-se por 220, na maior parte dos casos, que é esse o critério convencionado para se apurar o valor de uma hora de trabalho do empregado, multiplica-se por 50%, temos aí o valor de uma hora extra do empregado. Bem, no curso do tempo, desde que superior a um ano, tomaremos a média das horas extras que o empregado fez no curso de um mês. Multiplicado pelo valor da hora extra, temos que o empregado recebeu por mês, hipoteticamente, R$ 500. Suponhamos que esse empregado que recebia R$ 500, em média por mês, esse cálculo é um pouco mais complexo que isso, estou tentando resumir, esses R$ 500 que o empregado recebia por mês a título de hora extra foram recebidos, hipoteticamente, por quatro anos e oito meses. Qualquer fração anual superior a seis meses, nós consideraremos para esse cálculo como um ano inteiro. De tal forma que quatro anos e oito meses são cinco anos para efeitos de cálculos. Como o empregado recebia R$ 500 a título de hora extra por mês, sendo cinco anos, multiplica-se os R$ 500 pelos cinco anos, temos aí R$ 2.500 neste caso específico. Nesse caso, o empregador pagará ao empregado os R$ 2.500, e a partir daí o empregado não mais, supostamente, fará nem receberá as horas extras. Isso fará com que a sua remuneração mensal seja diminuída, no meu exemplo, seja diminuída em média em R$ 500. Os R$ 2.500 da indenização agora pouco calculada servem justamente para que o empregado readapte o seu padrão de vida, de tal forma a que passe a viver com aquele salário fixo, destituído das horas extras que não mais fará. E os R$ 2.500, supostamente, vão ajudá-lo a fazer essa adaptação, esse período de transição para um tempo em que receberá uma remuneração inferior àquela que ele estava acostumado. Eu falei agora há pouco, ao fazer esse cálculo muito rápido, sobre o cálculo das horas extras, com adicional de 50%, de um empregado que, eu não mencionei isso, mas está subentendido, de um empregado que tem um salário fixo, uma remuneração fixa mensal. Nem sempre acontece isso. O empregado pode receber sua remuneração por comissões. Diga-se de passagem, a forma de pagamento do salário pode ser feita de forma mensal, semanal, quinzenal, diária, por hora, mas de forma fixa. E o empregado pode receber por comissões. E há ainda a possibilidade do salário misto, parte fixa, parte por comissões. Quando o empregado recebe salário apenas por comissões, é preciso ter um certo cuidado no que diz respeito à apuração e pagamento, cálculo, da sua jornada extraordinária. O empregado que recebe por comissões e trabalha extraordinariamente, o cálculo de suas horas extras para seu pagamento é feito de forma distinta do cálculo que é feito para o empregado que recebe salário fixo. Afinal de contas, o empregado que recebe o salário fixo, normalmente basta dividir a sua remuneração por 220, que é o número convencionado para aqueles trabalhadores que se ativam em jornadas de oito horas e com duração semanal do trabalho de 44 horas, basta dividir seu salário por 220 para encontrarmos o valor de uma hora de trabalho desse trabalhador. E multiplicamos, então, por 50%, adicionamos 50% para encontrarmos o valor da sua hora extra. Isso deve ser feito dessa forma porque aquele salário básico, fundamental, do trabalhador serve para remunerar apenas a jornada ordinária. Se ele trabalhou extraordinariamente, é preciso calcular e fazer o pagamento. No entanto, o empregado que recebe apenas por comissões, e vou me utilizar de um exemplo para facilitar o entendimento, aquele que recebe, por exemplo, R$ 10,00 por cada peça de vestuário que ele vende na loja do shopping que ele trabalha. Se o salário dele é calculado dessa forma, por produção, e se ele faz horas extras, é evidente que durante o período extraordinário de trabalho, ele também fez vendas, também vendeu peças de vestuário e foi remunerado por isto. Hipoteticamente, suponhamos que no final de um mês em que esse empregado fez horas extras, ele haja vendido 100 peças de vestuário. E relativamente a essas 100 peças, a cada uma delas, ele recebeu R$ 10,00. Isso está a significar que ao fim do mês, seu salário foi de R$ 1.000. Só que essas 100 peças foram vendidas durante a jornada ordinária de trabalho, mas também durante o período extraordinário, porque naturalmente, se ele fez horas extras, nesse momento ele vendeu algumas dessas peças que compõem o seu salário. Se assim é, se algumas dessas peças que compõem o seu salário foram vendidas no período extraordinário e foram remuneradas, integrando aqueles R$ 1.000 a que eu me referi, então, estamos frente a uma situação em que aquelas peças vendidas no período extraordinário foram objeto de pagamento, ou seja, o período extraordinário foi remunerado. Ele recebeu, mesmo que em parte, como nós veremos, pelo período extraordinário de trabalho. O problema que existe nessa situação aí é que as peças que ele vendeu durante a jornada ordinária, ele recebeu por ela, no meu exemplo, R$ 10,00. E as peças que ele vendeu no período extraordinário do trabalho, ele recebeu por elas também R$ 10,00. Como nós vimos anteriormente, e a Constituição Federal explicitamente determina, o serviço extraordinário deve ser melhor remunerado do que o serviço ordinário em pelo menos 50%. É sinal de que esse empregado que recebe apenas por comissões, por produção, no meu exemplo, por peças de vestuário vendidas, deve receber por peça de vestuário vendida durante o período extraordinário pelo menos 50% a mais do que por aquelas peças que ele vendeu no período ordinário. E se ele recebeu, portanto, R$ 10,00, no meu exemplo ainda, por peça vendida no período extraordinário, é sinal de que falta pagar a ele o adicional, o 50% a mais, no meu caso, R$ 5,00 por cada uma dessas peças. E é por isso mesmo que o Tribunal Superior do Trabalho já sumulou essa matéria na súmula número 340. Súmula 340 esta que determina, basicamente, que o empregado, então, que trabalha e recebe salário apenas por comissões, se fizer horas extras, deve tê-las remuneradas, obviamente, mas, nesse caso, não receberá a hora mais 50%. Afinal de contas, a hora em si, o salário em si já foi pago quando as comissões lhe foram pagas de junto com o salário. Falta pagar apenas os 50%. De tal forma que, em suma, a súmula 340 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que o empregado que é comissionista e faz horas extras deve receber o adicional de horas extras e apenas o adicional de horas extras, ou seja, o 50% previsto, no mínimo, 50% previsto na Constituição Federal e não a hora extra acrescida desse adicional de 50%. As horas extraordinárias do trabalhador comissionista devem ser remuneradas apenas com o pagamento do seu adicional. Essa é a súmula 340 do TST, mas também a orientação jurisprudencial 325 do mesmo Tribunal Superior do Trabalho traz a nós a mesma orientação. Eu estou falando aqui, falei rapidamente sobre cálculos que devem ser feitos para pagamento das horas extras. Isso deve ser feito mediante a apuração da hora de trabalho do empregado, o que é algo natural e lógico, não é? Se se vai pagar, se se vai calcular a hora extra do empregado, é preciso que se apure o valor da hora normal de trabalho, acrescendo-se o adicional para que se encontre o valor da hora extra. Para fazer isso, é preciso tomar o salário do empregado e encontrar um divisor, dividir esse salário por um número X para que se encontre o valor de cada hora de trabalho. Idealmente, deveríamos pegar o número de horas de trabalho que o empregado trabalhou, por exemplo, no curso de todo um mês, dividir o salário dele por aquele número de horas para encontrar o valor de uma hora de trabalho desse empregado. Mas, como cada empregado é sujeito a uma jornada distinta, e isso seria muito casuístico, estabeleceu-se, como eu mencionei de passagem, um critério pelo qual o empregado que labora a jornada ordinária máxima prevista na Constituição, de 8 horas, duração do trabalho semanal de 44, essa convenção significa que dividir-se-á o valor do salário do empregado por 220, encontraremos o valor da hora de trabalho deste empregado. No entanto, há várias categorias de empregado que têm jornada mais curta do que 8 horas de trabalho diárias, 44 semanais. E, nesse caso, esse divisor não será mais o 220. Basicamente, as jornadas de trabalho mais comuns, e para externar como exemplo, vou me referir aos trabalhadores bancários, a jornada de trabalho mais comum, que não é aquela máxima prevista na Constituição, é a de 6 horas. Aquele trabalhador que se ativa em jornada de 6 horas, o bancário em especial, em jornada de 6 horas, de segunda a sexta-feira, por que eu estou me referindo apenas de segunda a sexta? O bancário, na maior parte dos casos, assim trabalha. Aquele que trabalha de segunda a sexta-feira, caso em que, caso haja previsão de que o sábado também se refira a descanso semanal, então, o empregado tem uma jornada, uma duração semanal de trabalho de apenas 30 horas, não é? De segunda a sexta, 6 horas por dia. Nesse caso, o cálculo da sua hora, do valor da sua hora de trabalho, será feito dividindo o seu salário por 150. Diz-se aí que se trata do divisor 150. É o caso do bancário, em que, quando haja alguma previsão de que o sábado é dia destinado ao descanso semanal. Para aqueles empregados que trabalham em jornadas de 6 horas, porém, de segunda a sábado, ou seja, jornada semanal de 36 horas, nesses casos, o divisor utilizado é 180 pela mesma linha de raciocínio. É muito comum ainda aquele que se ativa na jornada máxima prevista na Constituição de 8 horas, mas que se ativa apenas de segunda a sexta-feira, 5 dias por semana, ou seja, elabora durante 40 horas semanais. Nesse caso, o cálculo da hora de trabalho desse empregado será feito mediante a divisão do seu salário por 200. Se vocês perceberam bem, basta que nós vejamos, tenhamos em mira a duração semanal do trabalho do empregado e multipliquemos por 5. Ou seja, o sujeito trabalha, o empregado trabalha 44 horas por semana, multiplicado por 5 os 44, temos 220, esse é o divisor. Aquele que trabalha 36 horas por semana, multiplicado por 5 as 36 horas, 180, esse é o divisor. Aquele que trabalha 8 horas por dia, segunda a sexta-feira, 40 horas por semana, multiplicado por 5, temos 200. O divisor é 200 e assim por diante. Isso facilita o raciocínio e essa conta é feita, multiplicando-se por 5 a duração semanal do trabalho, por um aspecto convencional, mas sejamos muito francos, prejudicial ao empregado, porque afinal de contas não é verdadeiro que um mês contenha 5 semanas. De tal forma que, a rigor, esse número atingido, esse divisor atingido, 180, 200, 220, a rigor, o empregado trabalhou, não trabalhou tanta, trabalhou mais horas que isso durante um mês, esse divisor deveria ser maior, de tal forma que, deveria ser menor, perdão, de tal forma que a hora do empregado deveria ser maior, o cálculo verdadeiro implicaria numa hora maior do empregado. Mas isso tudo já se encontra superado, devemos utilizar esses divisores, por força da súmula número 431 do Tribunal Superior do Trabalho e súmula número 124 também do Tribunal Superior do Trabalho. E nesses casos, então, com esses divisores, apuramos o valor da jornada extraordinária de trabalho do empregado. Falando sobre controle da jornada do trabalho, e agora descendo a um nível mais até burocrático da coisa, a CLT estabelece no artigo 74 duas regras básicas, uma hoje em dia de menor importância e outra de extremada importância, a respeito da forma pela qual o empregador deve fazer o controle dessa jornada de trabalho. No caput do artigo 74 da CLT, o legislador exigiu que o empregador tenha, institua um quadro de horário indicativo do momento em que o empregado entra no serviço, horário de entrada, horário de intervalo e horário de saída, para cada um de seus empregados, e esse quadro de horário deve estar afixado em local de fácil visualização por todos os seus empregados. A rigor, a existência desse quadro está prevista na CLT, é algo de ordem burocrática, mas me parece que é de menor importância. A importância maior relativamente a essas questões burocráticas previstas no artigo 74, diz respeito ao controle efetivo da jornada de trabalho exigida no parágrafo segundo do mesmo artigo. O que é, que disposição é essa? Se estabelece ali que os estabelecimentos que o empregador possua com mais de 10 empregados, precisam necessariamente fazer o controle da jornada desses empregados. Como é que funciona isso? Esse controle pode ser feito mediante uma folha de ponto em que o empregado anote e assine o horário em que ele trabalhou. Pode ser feito através do registro manual, do registro mecânico, perdão, aquele cartão tradicional em que se registra o horário mediante a pressão que é feita sobre ele. E pode ser feita por meios eletrônicos que são cada vez mais comuns, através de crachás, através da digital, em alguns casos mais modernos, através até da íris do empregado. De qualquer forma, é preciso que se faça obrigatoriamente esse controle da jornada de trabalho, repito, para os estabelecimentos com mais de 10 empregados. Para aqueles estabelecimentos que têm menos de 10 empregados, naturalmente, esse controle formal da jornada do trabalho não é exigido na legislação, em que pese seja, diria eu, bastante aconselhável. Mas o empregador não está obrigado a tanto. Para aqueles empregadores, todavia, que têm, em cujo estabelecimento, haja mais de 10 empregados e que, portanto, devem fazer o registro da jornada, no caso de uma ação trabalhista ser ajuizada e haja discussão a respeito do tempo da jornada de trabalho do empregado, é evidente que, se a lei determina que ele tem esses controles de jornada, ele deve apresentá-los em juízo, sob pena de, não o fazendo, presumir-se a jornada de trabalho que o empregado anteriormente havia alegado. Vamos explicar isso de forma mais didática até. Se o empregado alega, numa petição inicial, trabalhista, que labora 10 horas por dia, de 8 a meio-dia, de 2 às 8 da noite, por exemplo, sem que haja recebido horas extras, e é por isso que ele foi a juízo para cobrar essas horas extras, então, o empregador que alegue, como normalmente acontece, que o empregado, a rigor, não fez hora extra alguma, empregador este, que deve apresentar os controles, afinal de contas, eu estou me referindo a um empregado que laborou num estabelecimento com mais de 10 empregados. Esse empregador deve juntar a sua defesa àqueles cartões de ponto, de forma a permitir ao juiz a conferência dos horários registrados nesse cartão. Se esse empregador deixa de juntar esses cartões, então, vai se presumir que o horário alegado pelo empregado é o correto. No meu exemplo, vai se presumir que ele trabalhou 10 horas por dia. No entanto, na suposição de que o empregador haja apresentado tais cartões em juízo, como é de sua obrigação, é preciso verificar formalmente como constam as anotações desses cartões. Existem cartões de ponto, infelizmente, que não retratam, como deveriam, a verdadeira jornada de trabalho do empregado. Infelizmente, é muito comum que se pegue cartões de ponto que, por meses e até anos a fio, apresentem registros uniformes, invariáveis, britânicos. O sujeito entrou no serviço às 8 horas, saiu ao meio-dia, entrou às 2 horas da tarde e saiu às 6 horas da tarde, todos os dias, durante anos a fio, nesse exato horário, às 8 horas em ponto. Saiu ao meio-dia em ponto, voltou às 2 horas em ponto, foi embora às 6 horas em ponto. Isso, evidentemente, é impossível. Nós somos seres humanos e não máquinas, não conseguimos cumprir horários com tal exatidão. Cartões de ponto apresentados nesse sentido, evidentemente, buscam falsear a verdadeira jornada de trabalho e não têm validade perante o processo trabalhista. De tal forma que os cartões que apresentem registros invariáveis de jornada não são levados em consideração para fins de prova e, nesse caso, vez mais, será presumida a jornada alegada pelo empregado. Nos dois casos mencionados de presunção de validade da jornada alegada pelo empregado, presunção de realidade da jornada alegada pelo empregado, nos dois casos o empregador poderá, por outros meios, normalmente testemunhal, comprovar a sua tese, mas, nesse caso, o ônus da prova passa a ser do empregador. Disso cuida especificamente a súmula número 338 do Tribunal Superior do Trabalho a estabelecer a divisão do ônus da prova nessas hipóteses de apresentação de cartões de ponto, especialmente do cartão de ponto com anotações, com registros invariáveis de jornada. E, com essa observação, eu, outra vez, abro espaço para as dúvidas dos nossos espectadores. A empresa com vários filiais, com menos de 10 empregados em cada uma, precisa fazer o controle da jornada de seus empregados? Essa é uma excelente pergunta, porque, afinal de contas, como eu mencionei agora há pouco, se a empresa tiver menos de 10 empregados em um determinado estabelecimento, onde o empregado labore, não precisa fazer o controle da jornada. Mas, ele mencionou, e uma empresa que tem vários estabelecimentos, só que em cada um desses estabelecimentos haja menos de 10 empregados? Em primeiro lugar, é preciso notar que há uma diferença conceitual aqui entre empresa e estabelecimento. A rigor estabelecimento é cada uma das unidades técnico-produtivas da empresa. É possível que nós tenhamos uma empresa, em qualquer grande cidade, uma empresa que tenha diversas filiais. Cada uma dessas filiais, cada uma das unidades produtivas da empresa, chama-se estabelecimento. É, portanto, possível que uma empresa tenha vários estabelecimentos com menos de 10 empregados em cada um deles? E, ao final das contas, essa empresa tem muito mais de 10 empregados, como é óbvio, tem 100, 200, 300 empregados, porém, espalhados em diversos estabelecimentos com menos de 10 empregados em cada um. Nesses casos, essa empresa não precisa fazer o controle de jornada dos seus empregados, porque o critério estabelecido no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, é de que essa obrigatoriedade está restrita àqueles estabelecimentos com menos de 10 empregados. Pouco importando se a empresa em si, consideradas todas as suas unidades produtivas, tenha muito mais do que isso. Isso relativamente ao controle da jornada de trabalho e a súmula número 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda, falando sobre o registro de ponto, porque isso está relacionado ao controle da jornada de trabalho desse empregado, dizia eu agora há pouco que, num cartão de ponto, deve-se inscrever a jornada exata que o empregado cumpriu. Não são admissíveis aqueles cartões com registros de horários invariáveis, de tal forma que o correto é que o cartão de ponto espelhe, se essa é a verdade, que o empregado entrou no serviço a 8h01, a 8h03, a 758 e assim por diante. Somos nós todos seres humanos, como eu mencionei antes, de tal forma que nós temos essa variação natural de cumprimento de horário. É claro que há um limite para isso, dentro de um padrão de razoabilidade. E esse padrão de razoabilidade consta da lei e consta de uma súmula do TST. A lei é o artigo 58, parágrafo 1º, e a súmula número 366. Basicamente, tanto a lei quanto a súmula 366 dizem a mesma coisa. Estabeleceu-se um limite de 5 minutos, uma tolerância para o empregado e para o empregador. De 5 minutos. Como assim? Se o horário de entrada do empregado no serviço é às 8h, isso está a significar que, dada a tolerância de 5 minutos, se ele entrar no serviço até 7h55, ou seja, entre 7h55 e 8h, não fará ajuste ao pagamento de jornada extraordinária. Esses 5 minutos a mais não são extras. Se ele entrar entre 8h e até as 8h05, se ele entrar às 8h05, esse atraso de até 5 minutos também não poderá ser objeto de desconto pelo empregador. No fim da jornada, se ele sai do serviço às 18h, se ele sair às 17h55 e, portanto, 5 minutos antes, isso não vai poder ser descontado pelo empregador, se ele trabalhar até as 18h05, mais 5 minutos, também não fará ajuste ao pagamento desses 5 minutos como jornada extraordinária. O problema decorrente dessa limitação fixada na lei e na súmula do TST é de que, eventualmente, o empregado pode entrar um pouquinho antes de 5 minutos ou atrasar-se um pouco mais de 5 minutos, tanto no início quanto no fim da jornada. E a própria súmula do TST, a 366, resolve a questão, pacificou a questão, no sentido de que, se for ultrapassado aquele limite de 10 minutos, 5 antes, 5 depois, então, toda a jornada extraordinária, no primeiro caso, ou seja, o empregado que trabalhou 12 minutos a mais, considerando a entrada e saída de serviço, trabalhou 12 minutos a mais, foi ultrapassado o limite de 5 e 5 minutos, deverá receber os 12 minutos a título de jornada extraordinária, com adicional de 50%. De outra parte, se o empregador percebe que o empregado se atrasou ou saiu mais cedo, o somatório das duas coisas superou 10 minutos? Hipótese, o empregado, no meu caso mencionado agora há pouco, entrou às 8 e 6 e deixou o serviço às 17 e 50, portanto, trabalhou 16 minutos a menos nesse dia. Esses 16 minutos, justamente por superarem aquele limite de 10, 5 antes, 5 depois, todos os 16 minutos devem ser pagos ao empregado. De tal forma, para que não haja a menor sombra de dúvida, e tratando do caso mais comum dessa hipótese, o empregado que labore até 10 minutos a mais por dia, ou seja, se ele entrou 5 minutos antes e saiu 5 minutos depois, esse empregado não faz uso a nada a título de hora extra. Mas, desde que seja ultrapassado esse limite em um único minuto, ou seja, a gente tem aí 11 minutos de extrapolação da jornada, não é que seja devido apenas esse único minuto, mas todos os 11. Isso é feito, essa regulamentação é feita, tanto na lei quanto no TST, de tal forma a exigir que o empregador tenha uma fiscalização, fiscalize e proporcione ao empregado o registro da sua jornada dentro daquele período de trabalho originalmente acordado. O que se busca evitar aqui é uma situação muito comum, segundo a qual o empregado para, no início da jornada ou no fim da jornada, tenha de enfrentar, como não é incomum, infelizmente, na realidade brasileira, filas para fazer o seu registro de ponto, tanto no início quanto no fim da jornada. Se essas filas para fazerem o registro de ponto, se o tempo gasto pelo empregado, inclusive para a troca de uniforme, superar esses 5 minutos, todo esse tempo que superar 5 minutos antes e depois da jornada, 10, portanto. Todo o tempo que superar esses 10 minutos, uma vez ocorrido, todo o tempo, os 11, 12, 13 minutos, quantos minutos forem que superarem os 10, todo o período extraordinário deve ser remunerado. Se, para arrematar e deixar isso com a maior clareza possível, é possível que alguém tenha a seguinte dúvida, olha, o empregado entrou 5 minutos antes, mas trabalhou 10 minutos, mas trabalhou, foi além da conta, 10 minutos no fim da jornada. Ultrapassou-se aquele limite previsto na lei. Ultrapassou quanto? Só 5. É preciso pagar a ele apenas 5 minutos extraordinários? Não, desde que tenha sido ultrapassado, tudo, toda a jornada extraordinária deve ser remunerada, nesse meu exemplo, deve ser remunerado em 15 minutos. Portanto, esse é um recado indireto aos empregadores, para que providenciem que o empregado não gaste muito tempo, inclusive para fazer o registro de ponto, não ultrapasse esses 5 minutos. E com isso, eu quero agradecer a atenção de todos vocês com relação a essa primeira aula. Nós seguiremos, a partir da segunda aula, abordando esse assunto relevante para o direito do trabalho, a própria jornada do trabalho. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para nós, saberdoteito.stf.jus.br